Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, esse é um vídeo rápido para a gente comentar um episódio lamentável que foi divulgado no último sábado, mostrando um vídeo, mostrando imagens do presidente Jair Bolsonaro, como se ele estivesse sofrendo um atentado, como se ele estivesse numa motocicleta e, de repente, alguém atentasse contra a vida do presidente. Ele aparece lá, um homem muito parecido com ele, com uma faixa presidencial aqui, e ele aparece deitado no chão com as pernas estiradas sobre uma moto. Então, isso significa dizer, de acordo com a interpretação de seguidores do presidente na política, a deputada Carla Zambelli repostou, o filho do presidente denunciou, o Carlos Bolsonaro, de que se estaria tramando um atentado contra o presidente, que esse vídeo seria uma espécie de ensaio ou uma programação mesmo, ou um discurso de ódio contra o presidente, que é o que a esquerda mais denuncia, que o presidente Jair Bolsonaro faz discurso de ódio, estimula a violência e a criminalidade, e, de repente, é divulgado esse vídeo como denúncia pelo vereador Carlos Bolsonaro, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, pela deputada Bia Kicis, pela deputada Carla Zambelli, e por vários seguidores. O ex-ministro do Turismo também fez a divulgação em suas redes sociais. Vários seguidores do presidente fizeram essa divulgação como denúncia, pedindo, inclusive, providências ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, uma vez que ele, agora tudo dá 24 horas, 48 horas, para o presidente explicar esse discurso, aquele discurso, e, de repente, a gente vê as maiores atrocidades sendo pronunciadas por elementos da esquerda, por elementos criminosos, condenados por atos criminosos, e ficam fazendo discurso, e tudo o que eles dizem não tem qualquer tipo de repressão judicial. A repressão que eu digo com base na lei. Não estou falando em repressão no sentido abusivo. Mas, enfim, o ministro da Justiça decidiu, portanto, solicitar à Polícia Federal que faça investigações acerca desse caso. Afinal de contas, se trata da figura do presidente da República, e mais do que isso, muito mais grave do que isso, o presidente Jair Bolsonaro já sofreu um atentado contra a sua própria vida, contra a sua própria integridade física. Ele estava em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro do ano de 2018, como candidato a presidente da República, quando sofreu esse atentado. Inclusive, a semana passada, ele esteve novamente em Juiz de Fora para agradecer pela sua segunda vida. Foi até o hospital de Juiz de Fora, onde ele esteve internado, onde foram praticados os primeiros socorros para garantir a sua sobrevivência, e ele fez orações ao lado de uma verdadeira multidão de seguidores, o presidente Jair Bolsonaro. No domingo, o presidente participou de uma motocicleta na cidade de Fortaleza que levou milhares de pessoas às ruas da capital, Alencarina. E deve ser essa questão que está incomodando bastante os adversários do presidente Jair Bolsonaro. Porque, se de um lado, nós temos o presidiário, temporariamente em liberdade, que não vai às ruas, mas que lidera, supostamente, as pesquisas de opinião publicadas pelo jornal O Globo, o jornal Folha de São Paulo, pela TV Globo e pelas emissoras do Sistema Globo. E, na verdade, não vai às ruas porque não tem absolutamente nenhuma condição e nenhuma popularidade para garantir a sua tranquilidade. Enquanto isso, o presidente vai às ruas, participa de eventos, vai ao meio do povo, absolutamente, ele não se intimida com as ameaças, mas não resta dúvida de que as ameaças, elas ressurgem num momento mais dramático e mais grave da história recente do nosso país, quando, diante dos olhos de toda a gente, se planeja, se coloca em prática, não apenas se planeja, se coloca em prática, desde o momento em que se garantiu a soltura do presidiário em liberdade, temporariamente, o senhor Lula, até o momento em que suas condenações foram anuladas, alegando erro no CEP, no endereço, não teria sido a vara de Curitiba e sim de Brasília ou São Paulo, e isso está sendo dado como golpe na democracia. Mas, para eles, não. Só quem está aplicando o golpe é quem está tentando resistir ao golpe. Então, este é um fato que deve motivar os cidadãos de bem a ficar pela democracia. Eleições têm que ser limpas. Não pode ser como a eleição de 2014, que todo mundo sabe que foi uma eleição fraudada para dar a vitória para a senhora Dilma Rousseff. Tanto é que ela faliu o país para garantir aquela sua reeleição. Foram 60 bilhões de reais, além da questão dos crimes outros que foram praticados nas estatais, na própria Petrobras, o chamado escândalo do Petrolão. E, em juiz de fora, o presidente ironizou uma mulher que, com a camisa do PT, chamou fora Bolsonaro corrupto. Ele disse, ora, imagine eu sendo chamado de corrupto por uma militante do PT. E citou os vários casos, da Petrobras, 900 bilhões, das estatais, 150 bilhões, inúmeros recursos que foram desviados ao erário, sem que até hoje os petistas tenham prestado contas. Porque nem com a cadeia eles estão prestando contas, que é o que deveria estar acontecendo. Deveriam estar presos, mas nem isso. E alguns recursos que foram obtidos como resgate nas contas do senhor Lula, do senhor Zé Dirceu, e de empresários que devolveram dinheiro para garantir redução na pena, na execução da pena a que estavam sendo submetidos pelo Poder Judiciário. Como é que fica agora? Já que as condenações de Lula foram anuladas, consequentemente as condenações de todos os elementos que participaram do mesmo esquema em cumplicidade com ele, também serão anuladas. Mas o fato é que o ministro Anderson Torres pede que a Polícia Federal investigue e encaminha também para o Ministério Público, a fim de que seja instaurado um procedimento processual, para garantir que esses elementos, uma vez identificados, sejam processados e punidos na forma da lei. Eu sou Tony Rodrigues e aqui a Lei da Notícia.